Aquele abraço do Paiê no Léo Jardim depois da classificação na Copa do Brasil na última quinta-feira poderia ser de toda a torcida vascaína. Tinha sido um dia especial para o goleiro. Ele defendeu uma das cobranças de pênalti do Água Santa. Pegou o Léo Jardim! Isso 12 horas depois do nascimento da filha dele, a Alice. Olha ela aí no colo do irmão mais velho, o Noah. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida, pelo nascimento da minha filha. Vamos dormir a noite toda. Domingo, no Maracanã, Léo Jardim teve outra atuação iluminada no empate com o Nova Iguaçu. E ontem, pela primeira vez na carreira, aos 28 anos, foi convocado para a seleção brasileira, pelo técnico Dorival Júnior, para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Assim como o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e o atacante Galeno, do Porto, de Portugal. Todos estreantes na seleção. Eles foram convocados para as vagas do goleiro Ederson, do Manchester City, do zagueiro Marquinhos, do PSG, e do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal. Os últimos dias vêm sendo bem intensos para o Léo Jardim. A cada dia o goleiro parece se fortalecer mais no grupo do Vasco. A torcida só tem a agradecer. E espera que no segundo jogo da semifinal do Carioca, ele esteja tão inspirado quanto estava no primeiro. Foram 11 defesas no domingo. Temos um goleiro de liderança, de grande nível. Estamos muito felizes porque é um goleiro que está entre os melhores. Eu não sei se é o melhor, mas está entre os melhores do Brasil. Domingo que vem, o Vasco precisa vencer para se classificar para a final do Carioca. A torcida não gostou nada, nada da atuação do time no primeiro jogo. Pelo menos com o goleiro, os vascaínos não estão preocupados.